Quando o fracasso é sinal de vitória? Uma coisa é certa, confia no Senhor o teu destino e tudo irá bem. Queridos amigos, salve Maria! Quando afinal de contas um fracasso é sinal de vitória? Eu vejo muita gente dizer, ai eu sou um fracassado, eu estou errado, tudo errado comigo. E eu às vezes me pergunto, bem pode ser o início da vitória. Em que sentido? Vejamos o que diz São Lucas. São Lucas diz aqui, narrando que nosso Senhor estava naquele tempo, na margem do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mesmo mar de Tiberias, mar da Galileia, que de fato era um lago. Um lago tão grande, com dimensões extraordinárias, que eles chamavam de mar. Estava ali, a margem. E a multidão apertava-se ao seu redor. Curioso é que São Lucas é o único dos evangelistas que fala a esse respeito, que as multidões se aproximavam de Jesus, o que é muito interessante. Estava ali apertando, ouvindo a palavra dele. E Jesus viu duas barcas, vendo duas barcas paradas à margem do lago, mas entrou em uma, a barca de Pedro. O que diz para nós já é uma primeira lição. Pode existir muitas barcas, mas somente em uma Jesus está. Em seguida, depois de ter subido na barca, ele manda que os discípulos se afastem, avancem para águas mais profundas. E eles avançam. Avançando, ele diz aos discípulos, Lançai as vossas redes para a pesca. Simão Pedro responde, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Fracasso. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Coisa interessante. Simão Pedro era um pescador experiente. Nosso Senhor, tanto quanto sabemos, segundo a história nos conta, era filho de um carpinteiro. Como pode um carpinteiro da lição, para um pescador, ainda mais um pescador experimentado, podia pensar São Pedro? Mas São Pedro não pensou assim. Em atenção à tua palavra, ele lançou a rede. Assim também devemos ser nós. Quando tudo parece perdido, devemos procurar a solução na palavra de Deus. Em atenção à palavra dele, fazer aquilo que ele nos orienta, não a própria vontade. E em função da obediência de Pedro, pegar uma quantidade enorme de peixes. E assim é que Deus nos dá esta grande lição. Ele deixa que nós experimentemos o amargo do nosso próprio fracasso, para depois celebrarmos com ele a alegria de uma vitória, que veio dele, através de nossas mãos, desde que obedientes à palavra dele. Peçamos à Nossa Senhora, para compreendermos essa lição a fundo, e experimentemos como São Pedro, o sabor do fracasso, que sempre é véspera de uma grande vitória, desde que escutemos a palavra de Deus e a coloquemos em prática. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.